. . . . Você quer que é melhor, Miguel? Ou dois. Está olhando. Ele olha para os dois. Não, Nara, ela quer a mão, lá. Lá tem muito para ele, tá bom. Que música. De velho. Tá, Miguel? Sua? Tá bom, Nara, mas não. Esse é de coco. Cadê o trabalho da Lá? Ele gostou mais do coco. Você só trouxe a carteira de coisas. Eu gosto. Pegou com a enxada, né?